É o MC boladão do Recife na voz, pesadão com o DJ gaiado É no clima do verão que as novinhas enlouquecem Ela tá beba, tá doidona e pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Muita score gelada, parceiro, várias novinhas Modelo selecionado, estilo top de linha Ela bebe, tá chapada, ceda branca elas querem Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Muita score gelada, parceiro, várias novinhas Modelo selecionado, estilo top de linha Ela bebe, tá chapada, ceda branca elas querem Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Vem, desce, sobe, remexe Na beira da piscina ela pratica o top less Oi, esse é o DJ Gaiato e esse que tá tocando Oi, 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 Oi A CIDADE NO BRASIL